Qual é a primeira coisa que você pensa quando você pensa em voltar às aulas? As crianças. Aí você pensa em borracha, pensa em lápis, lápis de cor, o que mais? Caderdos, folhas, pastas. Então para, presta atenção, tudo isso você vai encontrar aqui na Office Max. Está de volta no Shop Tour e olha, a loja é muito grande, tem muita coisa, inclusive uma central gráfica. É isso mesmo, eles têm uma central gráfica aqui, dá uma olhadinha. Então, se você precisar de fazer algum trabalho em gráfica, pode vir para cá, porque tem preço especial, tem uma condição especial. Ah, outra coisa legal, que é o seguinte, se você precisar alugar um computador, pode vir para cá e aluga, manda os seus e-mails, entra, abre o disque. Fique à vontade, na parte de brindes eles também têm. Então a empresa é muito grande, conceituada e um detalhe importante, volta às aulas, show de bola. Com preços sensacionais. Quer começar a conferir? Vamos começar a falar desse papel, que é o papel RIPAR, ofício 9, Turma da Mônica, com 100 folhas, sabe quanto? 1,29, 1 real e 29 centavos, com 100 folhas, o pacote. E tem muita coisa, aí você tem papel para a sua impressora, fique à vontade, vem para cá, porque eu tenho certeza absoluta que você vai se esbanjar, as criançadas vai adorar. Porque tem muita coisa, tem pasta, tem mochila, tem um monte de... Ah, caderno, vamos falar de caderno, vira para cá, Willow, mostra a quantidade de cadernos que tem aqui, olha, tem muito, muita coisa legal. Vamos dar exemplo desse aqui, ó, esse aqui é com 100 folhas, tá? Caderno universitário, uma matéria, 96 folhas, aliás, esse é de 96 folhas. Linha RIP, só 99 centavos. 99 centavos, olha, tem tudo isso aqui de cadernos para você, tem agendas, na linha de eletrônicos, você vai encontrar os computadores aqui, olha, completa a linha de eletrônicos, tá? Tudo em três vezes sem juros na linha de eletrônicos. Aí você vai passando aqui, 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 ó, vou mostrar aqui, desse lado aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, para você, estava procurando régua, o jogo, esse aqui é um conjunto, conjunto para desenho segundo grau, só 2 reais e 49 centavos. Só 2 reais e 49 centavos. Agora a gente vai falar de pasta. Ah, mas eu quero borracha. Tem também, tem tudo. Para volta às aulas, completa a linha aqui para você, na Office Max, não é aqui, é na próxima, aqui, ó, vamos entrar aqui e mostrar para você. Essa pasta é pasta cartão que você vai ver agora. Pasta cartão, aba elástico, várias cores, preta, azul, branca, verde, amarela, vermelha, só 44 centavos cada uma. 44 centavos cada uma. Você estava procurando agenda, olha o que tem de agenda aqui, ó, não é brincadeira não, isso é só uma das gôndolas, tá? Tem muito mais. Pode vir para cá e se esbanjar. Linha Faber-Castell, lápis de cores, você vai encontrar. Dá uma olhadinha. Lápis de cores, esse aqui. A gente vai dar um exemplo de preço, que é esse aqui, ó, lápis de cor com 12 cores, tá? Da Faber-Castell, inteiros, só 2 reais e 86 centavos. 2 reais e 86 centavos. Está procurando lápis preto? Aqui, ó, esse aqui é o lápis preto também da Faber-Castell, com 6 unidades, o pacotinho, só 1 real e 79 centavos. 1 real e 79 centavos. Na linha de papelaria, em 4x sem juros, eles aceitam os cartões também. Tem eletrônicos, linha de imóveis, você está vendo aí. Tem a central gráfica que eu te mostrei. Então faz o seguinte, vem para cá de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sábado das 8h às 21h também, domingo do meio-dia às 18h. Aqui é Rua Amazona Silva, 22 Vila Guilherme, entre as pontes da Vila Guilherme e do Center Norte, tá? E tem também no Shopping Interlagos, com horário de shopping. Faz o seguinte, volta às aulas, Office Max. Não perca, venha correndo.